M.C. Leandrinho Ela só quer quem é do corre, só senta pra quem tá de bloque Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida no serrão como Maria Bandida Conhecida no serrão como Maria Bandida Ela senta, ela quica na porta do meu bico Na porta, na porta, na porta, na porta do meu bico Ela senta, ela aqui, tá na porta do meu bico Na porta, na porta, na porta do meu bico Em casa do meu bico Ela senta, ela aqui, na porta do meu bico Na porta, na porta, na porta do meu bico Em casa do meu bico Black no Beat MK Studio ну que já falou M, 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 M Beat A famosinha da net tá louca de catuaba Lutou lá no barraco e disse que queria cagar Vem de shortinho, curto e brusa, tomara que caia Quando acendo do bom, ela fica esticada Faz carinha de deboche, pede pra sentar na vara Faz carinha de deboche, pede pra sentar na vara Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de bloque Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida no serrão como Maria Bandida Conhecida no serrão como Maria Bandida Ela senta, ela quica na porta do meu bico Na porta, na porta, na porta, na porta do meu bico Ela senta, ela aqui, tá na porta do meu bico Na porta, na porta, na porta, na porta do meu bico Na porta, na porta, na porta, na porta do meu bico Ela senta, ela aqui, tá na porta do meu bico Na porta, na porta, na porta, na porta do meu bico Na porta, na porta, na porta, na porta do meu bico Obrigado.